MC Tiozinho, no movimento lento Lento, 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 muito lento, 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 muito lento, lento E o movimento é muito lento, pra cima, 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 vai pra cima, 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 vai pra cima, cima, cima É um movimento de lado, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho E o movimento é lento De lado E o movimento é lento Lento, lento, lento Lento, lento E o movimento é lento Lento, lento, lento e o movimento é lento, lento É lento, é lento e o movimento é lento Agora chama a vovó, titio, papai, a mamãe, a sobrinha, a netinha MC tiozinho No movimento Lento Lento, lento, lento Lento, 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 muito lento e o movimento é lento Muito lento, lento, lento e o movimento é lento Lento, 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 muito lento, lento e o movimento é muito lento Lento, lento, pra cima Cima, 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 vai pra cima, 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 mão pra cima Cima, cima, vai pra cima, de ladinho De, 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 de ladinho E o movimento é lento, 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 muito lento, lento E o movimento é muito lento, lento, lento Quebradinha Que, 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 que Tudo é quebradinha, que, 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 que Na quebradinha, que, 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 que Na quebradinha Diladim E o movimento é lento Lento, muito lento E o movimento é muito lento Lento, lento Lento, lento E o movimento é muito lento É lento MCTUzinho No movimento Lento